Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Leia as regras antes de entrar. Creeppasta. Eu estarei vendo mais um vídeo lá do canal do David e Eric que vocês me pediram pra um caramba e vocês pediram pra ver essa série, no caso, que ele tem aqui no canal dele sobre leia as regras, né? Então, esse é o primeiro vídeo que eu estarei vendo. É um vídeo curto, então vamos ver juntos, beleza? Com certeza! Então, olha, deixando seu like bem esperto pra ajudar o ligão. Se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark está ali, ó Bem grande pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal Vai nadar com um tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maia Vamos ver Escreva-se agora Bem-vindo ao Hotel Red Waves Eu sou Rick Johnson, gerente dos quartos deste hotel Fique à vontade enquanto estiver hospedado aqui E, por favor, leia as seguintes regras no momento do seu check-in e prossiga somente se concordar com elas O hotel não se responsabiliza por perdas de qualquer tipo se as regras não forem seguidas A piscina está fechada para todos da meia-noite até uma da manhã Os quartos do décimo segundo andar 1212 e 1215 estão sempre trancados e qualquer ruído ouvido de dentro deles deve ser ignorado a qualquer custo Nunca ligue para a cozinha entre as uma e quatro da manhã Ao invés disso, ligue para a recepção e diga-nos o que você quer comer Levamos até o seu quarto Refeição restrita a dois pratos Esse é um hotel para não fumantes E não há quarto para fumantes Se você ver alguém com um crachá no corredor do hotel não fale com ele Todos os nossos funcionários têm tags gravadas em suas camisas Se a sua campainha toca a qualquer momento e a pessoa afirma ser do departamento de engenharia para uma verificação de rotina não abra a porta e negue o serviço Nós não fazemos verificações de rotina desse tipo quando temos hóspedes Se você não pediu o serviço de quarto mas ainda assim encontrou o seu quarto arrumado saia imediatamente e nos informe Não há fechaduras dentro dos banheiros em quartos individuais Se você não conseguir abrir a porta do banheiro pelo lado de fora após duas a três tentativas saia do quarto imediatamente e informe-nos Oxi Se você ouvir um som de aspirador vindo do corredor entre as cinco e seis da manhã não abra a sua porta e peça que parem O serviço de limpeza, incluindo a aspiração não começa antes das oito da manhã Oxi, que doideira Obrigado por ler toda essa lista de regras Se você concorda em segui-las e prosseguir com o seu check-in então o receberemos com o maior orgulho Não aderir a essas regras pode levá-lo a ter uma estadia desagradável Prometemos ajudá-lo de todas as formas possíveis a tornar sua visita aqui uma ótima experiência Rick Johnson, gerente do hotel Red Waves E aí? Passaria uma noite nesse hotel? Até a próxima Obrigado Olha, então Bom, é... Eu não passaria nenhuma noite nesse hotel, cara Que coisa louca, já pensou? Você tá ali do nada E você ouve o barulho do aspirador de pós Cinco e pouca da manhã Coisa louca Aí vem e fala que não pode... Como é que é? Você não pediu o serviço de quarto Mas aí você entra no quarto Tá tudo limpinho E você tem que sair correndo Mas por que eu tenho que sair correndo? Como assim, cara? O negócio... Mano... Não, não... Eu não ficaria... É um negócio muito estranho isso daí Eu não ficaria... Agora... Se fosse a gente negar o meu amigo Bom, meu amigo Duvido Que essas coisas iam acontecer Tá ligado? Todo mundo ia ficar pianinho lá E deixando descansar O maluco é brabo Bom, é isso, meus amigos Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tá bom? Ele tem outros aqui desse tipo De lei as regras Tá bom? Se vocês quiserem que eu traga os próximos Eu já percebi aqui Que tem os dois ou três aqui Que são curtos Mais ou menos os três, quatro minutos Tem os outros aqui Que são um pouco mais longos, tá? Se vocês quiserem que eu continue trazendo É só deixar nos comentários aí Que eu estarei trazendo, beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão Até a próxima E valeu E valeu